Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma resenha muito especial do perfume Burberry. Gente, como eu demorei para vir fazer a resenha desse perfume, eu sei, várias de vocês me pediram, vários, né, de vocês me pediram, mas eu queria testar mais esse perfume, eu queria ter uma opinião mais formada sobre ele, apesar de que eu já comprei, eu acho que deve ter uns dois anos, talvez, um ano e meio, não sei. E vocês podem ver que meu frasco está bem cheio, mas eu tenho dó. Esse é aquele perfume que eu tenho dó de usar e ele tem uma historinha. Bom, então vamos lá, senta aí que eu vou contar. Depois eu falo mais especificamente de notas e tal. A primeira vez que eu ouvi falar desse perfume foi com a Catinha Santos. Tenho certeza que você que gosta de perfume e está me assistindo, conhece. E Catinha sempre falava desse perfume e eu ficava sempre muito curiosa e ao mesmo tempo receosa de comprar, porque eu sei que ele é um perfume que não é para ser comprado no escuro, pois é um perfume diferente. E fiquei vários anos ali curiosa, nunca tinha tido oportunidade de testá-lo, até que um dia eu resolvi comprar, encomendei na Perfumar. Só que eu queria comprar um frasco de 30ml, 30ml, porque eu sei que é um perfume que é um pouco mais encorpado, então que eu vou demorar mais para usar e tal, mas não consegui achar de 30ml. E pelo valor também, varia mais a pena eu comprar o de 100ml. Graças a Deus comprei o de 100ml, porque hoje em dia esse perfume é super difícil de encontrar. Então, eu fiquei muito curiosa através da Catinha e me surpreendi muito positivamente com esse perfume e eu vou contar um pouco mais sobre ele para vocês agora. Bom, vamos à apresentação. Esse é o Burberry, da Burberry. O meu é um frasco de 100ml. Eu acho a cor do líquido dele muito bonita, que acaba dizendo muito sobre o perfume, né? E Burberry, gente, é um perfume muito antigo. Ele é de 1995 e eu só vim conhecer agora, há uns dois anos atrás. Mas não é um perfume que a gente vê falando muito aqui na internet, por isso que eu queria estudar mais sobre ele, testar muito mais ele para vir aqui e falar a minha real percepção para vocês. E esse perfume, ele é um floral frutado, completamente frutado, muito mais frutado do que floral. E a primeira vez que eu experimentei esse perfume, minha boca encheu de água e eu fiquei tentando imaginar o que seria. O que que parecia para mim? Um doce em caldas de damasco, pêssego, quando vai soltando aquela calda bem encorpada. Foi o que me fez lembrar desse perfume. Misturado meio que com groselha, com notas adocicadas. Ele tem muita fruta, muita fruta adocicada, mas não é enjoativo. É isso que é intrigante nesse perfume, porque ele não é enjoativo. Eu sinto também como se tivesse amêndoas doces, mas não tem amêndoas nesse perfume. Ele é completamente diferente de tudo que eu já experimentei, de tudo que eu já usei até hoje. E ele, para mim, eu defino esse perfume como um conforto. Ele tem, parece um conforto de um abraço bem quentinho. Não sei se eu estou conseguindo transmitir para vocês a minha percepção desse perfume. Ele é muito confortável. Ele é muito quentinho. Agora, para ser usado no inverno, para mim é o perfume perfeito. Para quem gosta de perfume aconchegante para dormir, ele é o perfume perfeito. Ele não é aquele perfume que vai deixar um rastro avassalador. Mas quando você sente em alguém, você não sente que é um cheiro comum, sabe? Não é aquele perfume doce mais do mesmo que está sendo lançado um atrás do outro. Ele é um perfume doce, sem ser enjoativo e mega diferente. Se é que você está me entendendo. Bom, então vamos às notas do perfume. Eu acho que eu falei bastante, né? Sobre algumas notas principais dele. Mas é um perfume suculento. Porque ele abre com groselha preta, pêssego, damasco, pera, maçã. Ou seja, ele é extremamente frutado. Mas não chega a ser enjoativo. E tem também notas de jasmin, sândalo e musgo. E no final, as notas de fundo dele são almisca, baunilha e cedro. Bom, como vocês podem perceber, não é um perfume nada comum, na minha percepção. Não é um perfume que é parecido com algum outro. Porque eu desconheço algum perfume que seja parecido com esse. E ele tem uma fixação muito boa. Mas não chega a ser aquele perfume que gruda dias na pele. Mas ele fica muitas horas na minha pele. Eu acho que mais do que oito horas. Se você usa ele no final da tarde ou à noite, no outro dia, você ainda vai sentir, principalmente na roupa. Ele pega muito no cabelo também. Mas tem uma fixação muito boa. Uma projeção média. Não é uma projeção muito alta. Mas é aquele perfume confortável. Aquele perfume quentinho pra você usar agora no inverno. Essa foi a minha percepção. Acho que eu falei muito essa palavra aqui no vídeo. Me desculpa. Do Burberry. É uma casa que eu gosto muito. Mas eu também não aconselho comprar no escuro. Eu comprei. Mas demorei muito tempo até decidir. Se você tiver a oportunidade de experimentar ele, melhor. E é isso. Eu acho que é um perfume que vale muito a pena. Porque ele não é nada óbvio. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se eu não falei alguma coisa que você gostaria de saber. Deixe aqui embaixo nos comentários. Que eu vou adorar continuar esse bate-papo com vocês. Se você conhece. Se você usa, sei lá, anos. Ou acabou de conhecer assim como eu. Deixe aqui embaixo nos comentários também. Pra gente conversar um pouquinho. Se inscreva no canal. Porque me ajuda bastante na divulgação. Um super beijo. E até a próxima. E até a próxima.